Oremos ao Senhor, glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai, mais uma vez Senhor, estamos diante da Tua presença. Em primeiro lugar, Senhor, estamos aqui pedindo o Teu perdão. Estamos agora com nossos corações arrependidos de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros, de toda a nossa maldade, de todo o nosso engano. Ó Deus, me perdoa, eu Te peço e clamo a Ti, perdoa-me, Senhor. Ajuda eu entender, Senhor, a Tua vontade. Ajuda agora os meus irmãos que estão orando comigo entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus para conosco. Ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, ó Deus de compaixão. Santo Deus, neste momento santo de oração, estamos agora, Senhor, clamando a Ti. É no nome de Jesus que nós cremos que o Senhor pode ouvir cada oração, que o Senhor pode ouvir cada pedido, que o Senhor pode ouvir cada clamor. Ó Deus, dá força para o Teu povo orar, dá força para o Teu povo jejuar, dar força para o Teu povo fazer campanhas na igreja, dá força para o Teu povo levantar as mãos para os céus e clamar, dá força, Senhor, para o Teu povo estar unido na fé, dá força, Senhor, para o Teu povo clamar, clamar a Ti em oração e súplica. Ó meu Deus e meu Pai, muitas vezes não sabemos como orar, como convém pedir, mas o Teu Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexplemíveis e sabe a intenção de cada cada coração, de cada vida, dando força, Senhor, para este homem se levantar desta queda espiritual. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, fortalece a Tua irmã, ó Deus, que está pedindo força que vem dos céus. Ó Pai eterno, eu dependo de Jesus, a Tua igreja depende de Jesus, o Teu povo depende de Jesus, porque está escrito, Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer, e eu confio no Teu nome, Senhor, porque o Senhor disse claramente, tudo que pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho, e é no nome de Jesus que eu clamo agora, é no nome de Jesus que eu peço agora, ó Pai eterno, Espírito Santo da verdade, vem nos ajudar, Senhor, vem ao encontro deste irmão, desta casa, desta família. quantas pessoas, ó Deus, que estão enferma, quantas pessoas que estão fazendo tratamentos médicos, quantas pessoas que tem que tomar remédios na hora certa, esta enfermidade que já tomou conta deste corpo, mas o Senhor diz na Tua palavra, clama a mim, e eu responder-te-ei. e estamos clamando no nome de Jesus agora, pedindo o Senhor a Tua bênção, o Teu milagre, o Teu perdão, a Tua transformação. Ó Deus, ó Pai, quantos homens que ainda precisa ter o encontro contigo, quantas mulheres que precisa ter o encontro com a Tua verdade. Ó Pai, o Senhor está vendo agora a necessidade deste homem, este homem que está orando comigo, esta mulher que está orando comigo, esta irmã, Senhor, este jovem, esta criança, este varão, esta varoa, este irmão ancião, avançado em idade, mas todos estamos unidos na oração, todos estamos unidos na fé, na esperança de receber um renovo espiritual, renova este irmão que está fraco na fé, fortalece este irmão que está fraco na fé. Ó Deus, as mãos do Senhor estão estendidas para levantar aquele que caiu, para que todos possam se despertar e saber a importância de voltar ao primeiro amor, voltar naquela confiança, sabendo que Deus é o maior interessado, em ver o povo liberto, em ver o povo transformado, em ver o povo cheio do Espírito Santo. Ó Senhor Deus da minha alma, olha dos céus agora, este irmão que está passando uma grande luta na sua casa, na sua família, no seu matrimônio, quantas irmãs que têm chorado, Senhor, muitas vezes em desespero, em aflição, por tudo aquilo que tem acontecido dentro desta casa, mas agora o poder de Deus, entra Senhor, Jesus, entra nesta casa, Espírito Santo, entra nesta família, para salvar esta família completa, que todos sejam salvos, que todos sejam curados, que todos sejam libertos pelo teu poder. Senhor, o Senhor diz na tua palavra, tudo que nós pedirmos em oração, crendo nós receberemos, aumenta a nossa fé, ajuda a fé deste irmão, não deixa ninguém duvidar do teu poder, mas que todos creia no milagre, que todos creia na operação divina, do teu divino Espírito Santo, todo este povo sendo liberto, todo este povo sendo transformado, todos reconciliando, todos reconhecendo, que somos miseráveis, pecador, e precisamos da ajuda do Senhor. Vem, vem Senhor, o poder vem de ti, a graça vem de ti, a unção vem de ti, por isso pedimos, o revestimento do teu Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, como é bom orar, como é bom estar diante de ti. Ah, que alegria, que coração alegre, quando o homem descobre a riqueza da oração, a riqueza do jejum, a riqueza da tua verdade, a riqueza do teu evangelho, a riqueza de servir ao Senhor, de dia e de noite, vivendo a ti, amando a tua palavra, se curvando diante de ti, se humilhando perante a tua presença, te adorando o Espírito em verdade. O nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, que os homens possam se prostrar diante de ti, porque o Senhor criou o homem, o Senhor criou a mulher, o Senhor fez todas essas coisas por seu grande amor, a sua sabedoria infinita, o seu amor ainda mais infinito, por isso estamos aqui. Se não fosse a tua misericórdia, nós não estaríamos aqui, se não fosse o seu grande amor, não estaríamos aqui, por isso eu peço, Senhor, vem nos ajudar. Esta irmã que está com seus joelhos dobrados agora, ao lado do seu rádio receptor, esta irmã que colocou a fotografia da sua família, unge agora com teu poder. Este irmão, esta irmã, ó Deus, que colocou um copo d'água em cima do rádio, unge agora com teu sangue. Esta pessoa que colocou, ó Deus, até mesmo roupas da sua família, querendo receber a unção, Senhor, agora, Senhor, unge com teu poder. Amém! Amém! Amém, Senhor Jesus!